Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira de cinzas, dia 1º de março. O prazo para entregar a Declaração do Imposto de Renda começa amanhã. O programa para preencher a declaração já está disponível na internet. Para este ano, a Receita espera receber mais de 28 milhões de declarações. Está obrigado a apresentar a Declaração do Imposto de Renda quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2016. Também deve declarar quem teve rendimentos isentos em mais de R$ 40 mil no ano passado, quem obteve ganhos de capital ou realizou operações em Bolsas de Valores e ainda o contribuinte da atividade rural com receita superior a R$ 142 mil. Quem não entregar fica sujeito a multa que ela é de 1% ao mês sobre o imposto devido, pode ser uma multa alta e uma multa mínima mesmo para quem não tem imposto a pagar de R$ 165,74. E olha, os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo devem receber a restituição primeiro. O programa gerador da declaração está disponível na internet desde o último dia 23. Para baixar o programa, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet no endereço www.receita.fazenda.gov.br. Na página, o contribuinte deve clicar na seção IRPF 2017 e em Download do programa. O próximo passo é escolher o sistema operacional. Se você escolher o Windows, por exemplo, uma nova janela vai se abrir com as opções Programa IRPF 2017, Instruções de Instalação e Download de Anos Anteriores. Na opção Programa IRPF 2017, ao clicar o programa será transferido diretamente para o computador do contribuinte. Depois, clicar para instalar o programa. Olha, lugar de lixo é no lixo. E no carnaval não pode ser diferente. Para ajudar a lembrar quem está no meio da folia, que é importante manter a cidade limpa, o Ministério do Meio Ambiente lançou uma campanha. A mais tradicional festa popular do Brasil e uma das maiores do mundo leva milhões de pessoas às ruas. Fantasias são bem-vindas, mas não obrigatórias. Indispensável no carnaval só mesmo alegria e muita disposição. Ao som dos trios elétricos e das bandinhas, a temperatura sobe. O leque de papel distribuído de graça ajuda a aliviar o calor. Pena que normalmente, antes do desfile terminar, o acessório vai para o chão. Vira lixo. As pessoas se divertem e acabam esquecendo disso. Durante a semana pode ter que tenha consciência, mas durante o dia acho que não. No dia do carnaval, elas perdem. O mesmo acontece com as latas e garrafas de água e principalmente cerveja. Depois de matar a sede, nem todo mundo dispensa a embalagem onde deve. Nem sempre, nem sempre. E aí a lata vai para onde? A lata vai para a rua. Para a rua, para junto da árvore, para a boca de lobo. Para todo canto que se olha, tem lixo. Tudo bem que às vezes as lixeiras não são suficientes. Trabalho para o bloco dos garis, que fazem arrastão para limpar a sujeira deixada pelos foliões. Fica muita sujeira para trás. Tem reclamação dentro do lixo. Reclamação, né? Aí o pastor da prefeitura reclama. Para se ter uma ideia da quantidade de lixo gerada por todo esse povo, só no fim de semana de pré-carnaval aqui em São Paulo, as equipes da prefeitura recolheram mais de 614 toneladas de resíduo. E nos quatro dias de carnaval, esse volume com certeza vai ser maior. Para tentar conscientizar os foliões a gerarem menos lixo, o Ministério do Meio Ambiente lançou a campanha Com Lixo Não Se Brinca. Faça um carnaval limpo. Espalhe amor e alegria. Só não espalhe por aí o lixo que você produz durante os dias de folia. Veiculada nas rádios de todo o Brasil, a campanha incentiva as pessoas a brincarem o carnaval de forma sustentável, sem sujar ou sujando menos os lugares por onde passam. Bom, e nós ficamos por aqui. Voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Um bom dia para você. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.